Você está assistindo a videoaula Primeiros Passos para a sua empresa começar a produzir conteúdo, ser encontrada na internet e vender mais. Nesse segundo bloco nós vamos descobrir o que de fato significa marketing de conteúdo. Bem, você já ouviu falar na expressão conteúdo é rei? Bem, ela já foi e ainda é repetida tantas vezes por tantas pessoas e há tanto tempo que fica até difícil atribuir a ela um único autor. Mas para saber quando essa expressão ficou popular, eu quero convidar você para uma breve viagem. Uma breve viagem no tempo. A gente vai voltar lá em 1996. É, não faz tanto tempo assim, é verdade, mas o mundo já mudou bastante desde então, não é mesmo? Em 1996 a internet era algo muito novo. Fazia apenas cinco anos que o primeiro website da história havia sido lançado. As discussões sobre o futuro do mundo, o futuro dessa ferramenta fantástica, estavam bastante aquecidas e só começando. E foi justamente nessa época que Bill Gates publicou uma carta aberta no site da Microsoft, a empresa dele, uma empresa que anos antes havia popularizado os computadores pessoais para o uso nas casas e escritórios. Nessa carta, Bill Gates antecipava. A internet também permite que a informação seja distribuída mundialmente, basicamente a custo marginal zero para quem publica. Oportunidades são notáveis e muitas empresas estão fazendo planos para a criação de conteúdos para a internet. A gente precisa concordar com Bill Gates que a internet tornou mesmo a distribuição de conteúdo mais acessível e mais democrática para as empresas de todos os portes. Mas o uso de conteúdo pelas empresas já tinha começado, muito antes disso. Aliás, vale a pena a gente fazer uma viagem no tempo um pouquinho mais longa, 100 anos antes. Vamos lá, vamos voltar para 1895. 1895 foi quando a empresa americana do segmento de máquinas agrícolas, a John Deere, publicou a primeira edição da revista The Furrow. Essa revista é uma das experiências mais antigas e mais bem sucedidas do uso de conteúdo por uma empresa. A publicação atingiu o auge de circulação em 1912, com 4 milhões de exemplares, olha só. E até hoje ela traz informações úteis sobre o mercado, sobre técnicas de plantio, sobre casos de sucesso de agricultores de destaque. E olha o mais interessante, o foco do conteúdo segue o mesmo há 120 anos. Esse foco é a vida do agricultor, não é os equipamentos vendidos pela empresa, os produtos, enfim. Ou seja, a empresa optava por compartilhar conteúdo útil de verdade e não só por ficar replicando os argumentos de venda. Mas por que será que a John Deere fazia isso? É que a revista funcionava como um laço entre a empresa e os clientes, preenchendo o longo ciclo de compra entre a aquisição de uma máquina e outra, que podia levar até décadas para acontecer. E hoje, voltando no tempo então, hoje com acesso aos meios digitais, as empresas não precisam investir milhares de dólares, milhares de reais em impressão e distribuição de materiais, como a revista The Furrow. Publicar conteúdo digital é uma forma acessível para se antecipar às dúvidas dos clientes. É uma forma acessível de ser útil antes mesmo do momento de compra. Com um novo processo que mostramos lá no primeiro bloco, nove em cada dez consumidores pesquisam antes de realizar uma compra. E olha que interessante, mesmo quando eles não compram em e-commerce, ou seja, não compram nas lojas virtuais e preferem as lojas físicas, eles ainda assim usam a internet para se informar e se decidir. A interação com os clientes, portanto, começa nesse momento, quando eles dão o primeiro passo, muitas vezes nas ferramentas de busca. Ela passa pelas redes sociais, fóruns de reviews de produtos, sites de reclamação, portais, blogs, revistas especializadas online e também pelo site da empresa. O site da empresa, aliás, pode ser encontrado em uma fase inicial dessa jornada, caso ele tenha conteúdo destinado a tirar essas dúvidas mais iniciais. Quando ele não tem, ele acaba sendo encontrado somente lá na fase final da jornada, quando o cliente está em busca de detalhes técnicos sobre o produto ou sobre o serviço. O marketing de conteúdo, então, é o conjunto das estratégias que organiza o uso de conteúdo digital para obter resultados. Ou seja, é quando a empresa procura compartilhar o conhecimento que ela tem para informar e atrair um público interessado. Ficou mais claro agora? E nesse momento, você pode estar se questionando também. Será que esse tal de marketing de conteúdo é mesmo para mim? Será que os meus clientes usam as ferramentas de buscas, redes sociais? Muita gente vem e me pergunta, Emília, o meu público não é jovem? Ou o meu público não está nas capitais? Ou o meu público não é das classes A e B? Será que faz diferença ele encontrar uma empresa online? Olha só, olha só que curioso. Atualmente, 68 milhões de brasileiros acessam a internet usando seus smartphones, ou seja, sem contar o acesso por laptops e computadores. E não são apenas os públicos mais elitizados que aderiram à rede mundial. O maior crescimento do acesso à internet por smartphones está nas classes C, D e E, que já representam 38% desses acessos. Também cresce a adesão do público de terceira idade, que aumentou 15% nos últimos anos. Entre todas as classes e faixas etárias, os serviços mais acessados são redes sociais, e-mail, vídeos e notícias. Ou seja, conteúdo. Portanto, o seu público provavelmente já procura as informações sobre o seu mercado e sobre como resolver os problemas deles usando o seu produto ou serviços. Só que, se não é a sua empresa que está fornecendo as informações, o seu cliente pode estar encontrando em outros lugares. Pode estar encontrando esse conteúdo, quem sabe, até no site da concorrência. Já pensou? Nós entramos em uma era em que cada empresa precisa se considerar ela própria, um veículo de mídia. Quanto mais rápido a sua empresa descobrir isso e colocar em prática uma estratégia de marketing de conteúdo, mais rápido ainda você vai começar a alcançar resultados de negócio significativos. Quer saber como acelerar a geração de demanda de novos negócios usando o conteúdo? É isso mesmo que a gente vai ver no próximo bloco. Antes disso, antes da gente ir para o próximo bloco, eu gostaria que você refletisse. Pense, pare um pouquinho agora e pense. Quais os conhecimentos que a sua empresa detém e que poderiam ser úteis aos seus futuros clientes? Lembra dessa pergunta? Pensa bem, constrói essa resposta e a gente já volta.